Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos carro, munições, celulares, notebooks e máquinas de cartão. As ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente nas cidades de Curitiba, Araucária, na região metropolitana e São José do Ivaí, no noroeste do estado. A justiça também decretou o bloqueio de contas bancárias dos suspeitos. As prisões foram realizadas na manhã de domingo, 1º de setembro. As investigações iniciadas em abril deste ano revelaram que os criminosos escolhiam as vítimas em estacionamentos de comércios, abordando motoristas com a falsa alegação de problemas mecânicos em seus veículos. As investigações indicam que o grupo fez dezenas de vítimas só no Paraná. Estima-se que o grupo tenha praticado mais de 70 golpes desde o ano 2022, causando um prejuízo de aproximadamente meio bilhão de reais. Eles atuavam no meio do golpe do falso mecânico, abordavam motoristas idosos no trânsito, simulavam falhas mecânicas e cobravam por reparos, utilizando a maquineta adulterada. O visor da maquineta aparecia em um valor muito pequeno, que seria o valor do reparo que eles tinham feito, porém, porém, no caso, eles estavam esgotando a conta da vítima lá e causando perversos e é gigante. Na hora de hoje foram expedidos 11 ordens judiciais, sendo 6 mandatos de busca e apreensão, 5 mandatos de prisão. A Polícia Civil, com o apoio da Delegacia de Serenato da Capital, com o apoio da Delegacia de Araucária e na Delegacia de São João do Ivaí, deu cumprimento às ordens judiciais hoje, resultando ainda a prisão de dois delinquentes, na condução de mais um, por poste de droga, poste de droga para o consumo de copo. Foram apreendidos ainda os endereços de um alvo que se evadiu no local, foram apreendidos punições, celulares, notebooks, um carro utilizado num golpe, que seria um ônibus vermelho, também foram apreendidos. Nesse momento, temos ainda três foragidos. Então, as diligências irão iniciar na busca da elucidação total do crime e ressarcimento mais à frente a todas as vítimas prejudicadas. De acordo com o delegado Ramon, o grupo também fez vítimas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os crimes investigados incluem estelionato e associação criminosa. Com a prisão dos suspeitos, a Polícia Civil do Paraná continua investigando a extensão do golpe, buscando identificar outros integrantes do grupo e possíveis novas vítimas.